...registo biométrico no terminal. A presidência nos termo para o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Desde já agradeço a presença do deputado José Reis e também da deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a primeira fase da hora do dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 1.108, barra 2019, no segundo turno de autoria, o deputado Dalmo Ribeiro Silva declara o patrimônio do Estado à rota da Revolução de 1932. Na condição de relator, passo a emitir o parecer... Projeto de Lei nº 1.108, barra 2019, a proposição em epígrafo declara patrimônio cultural do Estado à rota da Revolução de 1932, situada no município de Jacutinga e no seu entorno. A matéria foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo proposto por esta comissão de mérito. Como ressaltamos, a análise anterior é o reconhecimento da rota de revolução de 1932, situada no município de Jacutinga e no seu entorno. A matéria foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo proposto a esta comissão de mérito. Como ressaltamos na análise anterior, o reconhecimento da rota da Revolução de 1932 contribuirá para a sua valorização e divulgação e esperamos para a adoção de outros percursos similares fundados em expressão culturais ou em marcos relevantes para a história do Estado. Minas Gerais detém um grande potencial para unir com sucesso a valorização de sua memória e história com o inclemento do turismo, de modo a fomentar a economia e o desenvolvimento sustentável. E a rota da Revolução de 1932 é um dos exemplos dessa aliança motivada pela qual permanecemos favoráveis ao projeto de lei sob comendo. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei de número 1108, barra 2019, em turno único, na forma do vencido em primeiro turno. Projeto de lei 1108, redação do vencido, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a rota Revolução de 1932. Artigo 1º fica reconhecido como relevante interesse cultural do Estado o trecho da rota Revolução de 1932, situado em território mineiro, no município de Acutinga. Para o único, o trecho da rota da Revolução de 1932, e que se refere ao CAPT, tem início à antiga estação ferroviária do município de Acutinga, passa pelos bairros de São Luís, Machado e Sapucaí Novo, até a fronteira com o município de Itapira, no Estado de São Paulo, e volta ao município de Acutinga pelos bairros Fazenda da Mata, Fazenda do Bom Café e Esteca, até retornar o ponto de partida na estação ferroviária. Artigo 2º. A rota da Revolução de 1932, de que trata esta lei, poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventários, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovada. Projeto de lei 1.247, barra 2019, de autoria do deputado Mauro Tramonte, dispõe sobre a proteção e a preservação da folia de reis e de congado no Estado e das outras providências. Como relator da matéria, passo a apresentar aqui o nosso relatório. Cumprimento e agradeço também a presença da deputada Ione Pinheiro. O projeto em epígrafo tem como finalidade promover a proteção e a preservação da folia de reis e de congado em Minas Gerais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a matéria, na forma apresentada, atende aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e legalidade. É importante salientar, como faz o autor na justificativa do projeto, que a proposição semelhante tramitou na legislatura passada e recebeu nesta Comissão de Cultura substitutivo que contém o texto, ora, sobre análise. O que nos torna corresponsáveis pelos aperfeiçoamentos sugeridos. No entanto, desde a apreciação do, então, projeto de lei 2730, barra 2015, em razão do encerramento daquela legislatura, foi arquivado, tivemos a oportunidade de formular novas considerações sobre o tema do reconhecimento relevante interesse de bens e expressões culturais. Entendemos que o reconhecimento pretendido na proposição sobre o comento dá visibilidade a manifestações culturais, sem, com isso, criar empecilho a outras medidas que possam vir a ser estabelecidas pelos órgãos competentes pela proteção do patrimônio cultural em Minas Gerais, como os que acima já mencionamos. No entanto, tendo em vista as mais recentes análises de projetos similares por esta comissão, que firmaram entendimento também adotado pela Comissão de Constituição e Justiça, entendemos ser prudente adotar a forma legislativa do padrão para projetos de mesma natureza, razão pela qual apresentamos o substitutivo nº 1 ao final deste parecer. Portanto, passamos à apresentação do substitutivo. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. Consideram-se de relevante valor cultural do Estado de Minas Gerais a folia de reis e congado, bem como os saberes, as celebrações, as formas de expressão e os lugares e eles associados. Artigo 2º. A folia de reis e o congado poderão, a critério de órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica, por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão ao parecer, não havendo deputado que queira se manifestar, passamos à sua votação. Em votação ao parecer, senhores deputados e deputadas que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Neste momento registramos também a presença do ilustre deputado, Gustavo Aladares, nesta comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 4.305 de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Contagem e à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, de contar de pedido de providência para implementarem as ações necessárias para a proteção e restauração dos sítios arqueológicos, das antigas fazendas, Vista Alegre e das abóboras, tendo em vista sua relevância para o município e o Estado. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, e compreende a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, com o seguinte teor, deputado que subscreve, requer que, cumprido o regimento interno, seja encaminhado ao governador em Belo Horizonte, pedir de providência para concessão do título cidadão honorário de Minas Gerais ao senhor Luiz Cláudio Costa, presidente da Rede Record TV. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Indago a deputada, os deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento. Não havendo matéria a ser apresentada neste momento, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, deputada Ione Pinheira, querida cidade de Birité. Obrigado. 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 Obrigado.